Música Não me vas a correr Música 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 Eu sou muito vivo no caminho estreito Desde que nasci com seus filhos, seus sentidos E de boca, bota aqui, bota a cara aqui Você não aguenta tudo que eu vivi Imagino que eu vi, não é só ver que eu fiz aqui Eu não sei o que eu vivi, eu não sei o que eu vivi Eu não sei o que eu vivi, eu não sei o que eu vivi Eu não sei o que eu vivi, eu não sei o que eu vivi Fiquei na casinha, eu salvei na novinha Eu tomava com os fechinhos, eu falo que sou eu insinima Eu não sei o que eu vivi, eu não sei o que eu vivi Eu sou muito vivo no caminho estreito Desde que nasci com seus filhos, seus sentidos E de boca, bota aqui, bota a cara aqui Você não aguenta tudo que eu vivi Eu não sei o que eu vi, não é só ver que eu fiz aqui Música 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 Música